Agora aqui na TV Gado Holandês, vamos conversar com o Dr. Carlos Fernando e o assunto é, entre outros, o sistema de transferência de embriões, que é a sua especialidade. Dr. Carlos, como está se desenvolvendo no Brasil o sistema de transferência de embriões, em particular também no Vale do Paraíba? O Brasil é uma coisa interessante. O Brasil, nós temos todos os problemas socioeconômicos que existem no Brasil, mas o Brasil detém, na consciência mundial, um ranking que é bastante interessante. Nós somos um país que desenvolve muita tecnologia ao campo. Então hoje o Brasil foi um dos pioneiros na área de transferência de embriões a campo. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores de embriões através da técnica de fertilização in vitro, coisa que outros países nos olham com grande admiração por isso. Então o criador brasileiro, ele é um entusiasta, ele investe, é bastante interessante isso. Então quando você tem um preço bom de mercado, por exemplo, como nós tivemos no ano passado um preço de mercado para o produto do leite, nós tivemos uma multiplicação do rebanho leiteiro brasileiro, que foi uma coisa que nos agradou muito, nos deixou muito contentes. Então hoje a transferência de embriões através ou do processo de supervulação ou através da obtenção de embriões por FIV, ela tem sido muito utilizada a campo por muitos criadores. Então é um momento, nós estamos vivendo um momento já, já vem há 30 anos, que a gente vem vindo sempre um crescente de trabalhos nessa área. Doutor Carlos, como tem sido os resultados da transferência de embrião e a aceitação por parte dos criadores? Os resultados são muito bons, a gente tem trabalhado hoje com resultado. Hoje praticamente os técnicos que trabalham a campo, eles dominam a tecnologia. Então hoje você tem uma média de trabalho. Então você, no nosso caso, nós estamos 28 anos trabalhando com embriões. Então nós já temos uma média, um trabalho, um credencial que a gente já sabe como chegar a esses resultados. Os resultados são muito bons. Quando você discute custos com o criador, você tem um know-how para você poder discutir custos. E isso credencia porque o cliente faz os seus investimentos. Então os resultados são bons. É lógico que você vive, tem momentos que você vive com resultados que não são satisfatórios, mas quando você fecha o seu ano, os resultados são bastante animadores. E isso faz com que sempre o criador está investindo, voltando a investir, porque ele vê resultados. O que o senhor considera o maior entrave, ou digamos, o maior problema que os produtores de leite estão enfrentando para o desenvolvimento de suas atividades atualmente? Mão de obra. Eu acho que o preço, a gente pode até conviver um pouco com o preço. Então você tendo... O preço é limitante. O preço é limitante. Por exemplo, se nós trabalhássemos no ano passado, nós já chegamos a receber 90 centavos por litro de leite, era espetacular isso. Hoje estamos trabalhando na fase de 74 centavos. É bom, é bom, mas aí diminui um pouco o rendimento. Mas o entrave maior hoje é a mão de obra. Se nós tivéssemos uma política de mão de obra, de manter o homem no campo, manter o homem nas fazendas, eu acho que isso também iria nos ajudar muito. A gente tem observado fazendas, grandes fazendas, que deixaram de produzir leite, deixaram de ter animais na fazenda, porque não tinha mão de obra para tocar a produção leiteira. Então nós temos que pensar muito nisso, temos que fazer uma política governamental para reter o homem no campo, fazer com que o homem não saia do campo, vá para os grandes centros, para as pequenas cidades. Então a gente tem observado, diz que as pequenas cidades estão se inchando de gente e o campo está ficando sem gente. Então eu acho que hoje seria mão de obra. E o preço, aí ele regula também, mas a gente consegue conviver com um preço não muito bom. Estamos conversando com o doutor Carlos Fernando e para finalizar a nossa conversa, perguntamos a ele, doutor, como o senhor vê a necessidade de registro dos animais nas associações de criadores? Eu sempre falo que o registro é o passaporte que credencia, através do registro você tem uma credibilidade no material que você pode trabalhar. Então você ter um registro, ser filiado da associação, ser credenciado pela associação, ser certificado pela Associação Brasileira de Criadores, você pode incorporar ganhos nesse trabalho. Porque muitas vezes você chega numa credibilidade, você tem um animal, esse animal é filho de um touro com uma vaca, mas você não tem uma certificação desse animal. Então com o registro você, na nossa área, você credencia, você qualifica, você certifica esse animal, que esse animal é detentor daquela genética. Então é um meio de credibilidade, é um meio de valorização, você incorpora valores a esse animal, o registro. Essa é a minha visão para a utilização do registro de animais. Doutor Carlos, agradecemos a sua participação aqui na TV Gado Holandês, o nosso muito obrigado. E a programação da TV Gado Holandês continua.